O Facebook tá melhor Que o Youtube Bora partir aqui pra mais uma regulagem aqui Tamo com o guia Que essa zoada aí o que? Dispensão, hein? Cadê? Tá prestando? Tá não Ele arranjou função aqui pra não regular hoje Ixi Maria, aqui eu já vou mostrando Logo o que que tem nele Aproveitar a viagem Duas baterias novinhas da LA Bateria de 60, né? É, 60 Uma fontezinha de 120 Da Stats Eu não tô vendo nenhum módulo Tem um módulo lá Duas E405 Zerada, tuíta, duas ali Uma aqui, outra lá, ó Toca a CDzinha ali Processador, tá aqui Statson Ali eu tô vendo um HD3000 no grave A cintazinha aqui, ó E essa cinta aqui é melhor que a minha, ó O material dela Não é pano não A do gerador lá Eu vou comprar umas boas Comprar umas melhores Da Catepila É top ela, ó Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa aqui Um módulo aqui Se quer comprar Depois eu olho Comece aí Vou mostrar a frente pra você O que que tem na caixa de trigo aqui, tudo Só eu tinha que mostrar ele por fora Já já pra vocês também Quando chega lá É bonitinho, ó Top Rodaram 17 Só que o pneu é grandão Estamos por Luzilândia ainda Estamos por aqui Agora caçando é uma sombra Porque tem o som Tem a energia Cular pra vir Pra regular a caixa de trigo Caçar a sombra E não tem não, menino Então tem uma árvore assim Na beira da estrada Vou naquela casa ali Vou na fazenda ali Vou pegar um tiro de sal Tem um pé de manga aqui Chegamos, chegamos Já estamos aqui Na hora da merenda Essa bolacha rei de Terezinha Só deve estar no sol É a merenda aí Aqui é o almoço Agora bora recolher esse som Que aparecer foi mais Mas desse jeito Aqui nós vamos pra casa Só no outro fim de semana Cai matões o festejo Vou botar o outro pra tocar Agora no festejo de matões Não dá pra mostrar o carro Daqui a pouco Eu não quero ir naquela lua ali não Ali esse sol que tá quente Tudo morto Médio de 8 Médio de 8 Fala aqui Chama Tá morto É que eu vou botar cheio Chama Chama Ouvidar Sobrevivo mesmo sem tentar Cheia de olhos na garganta Boca a pouco o coração Vai perdendo a fé Vai perdendo a fé Então, saia-me desse peor Vem pra saber e salvar Se não vai fazer o que é louca Saia-me dessa louca Hoje ela quer se rola, quer ser para Oi! Se a gente dessa louca Desce, peca, louca Desce, peca, louca Pedro C. Desce, peca, louca Lançou-se dentro E eu sou o que me encher Não tem isso Eu disse, desce, peca, louca Desce, peca, louca Desce, peca, louca Desce 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 Correira Renata Tarampos 800 Esse solo Vai bater na sua mente Um A950 E o Tarampos 800 de 4 canais E aí, filha? É? Caralho, a maviata louca Caralho, a maviata louca Hoje ela quer Ela quer bichar na boca Caralho, a maviata louca Caralho, a maviata louca Hoje ela quer Ela quer sentada E aí Desce, peca, louca Desce, peca, louca Desce, peca, louca Desce, peca, louca O repertório número 1 do Piauí Pedro Desce 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 Que é que é que é que é que é louca Desce 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 Toma a suinha Bora aí, então Começamos Deu certo aqui, ó O Celtão, olha aí, ó Olha aí um Celta desse aí com um som Tá bom demais, né, não? Eu vou botar aquele negócio ali no meu carro, ó Gostei Aquela cordinha ali Eu não sei o nome, não Mas eu vou botar O bichinho tá sofrido, mas é É das correrias E vai ser sempre assim, bebê Agora, mim Fechou, fechou Por hoje é só Gravar mais conteúdo ali Em outro lugar Bora, mim Bora, bora, bora Que aqui é Regula o som No delivery Na residência do rapaz, ó Tá regulando o som Na residência do rapaz De boa mesmo Só pra ele tocar aqui De boa E bota pra gerar Tô gravando muito não Mas vamos começar a gravar agora Que é conteúdo, né Tá acontecendo alguma coisa Ali na chave, ó Do Kainan falou ali Bora, ajeita 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 o homem aí Na regulagem Somzinho ali tem dois graus Dezoito Ali, ó Ali tem quantos médio Quatro médio Da Eros Quatro corneta Não sei qual é não É pequeno aquelas cornetas ali, ó Já olhar pra vocês, ó Uma carrocinha De um eixo Aqui no grupo aqui Fuxicando aqui Sobrou o evento de ontem aí Do Charmosinho Botando pra gerar Botando pra ser diferente De todos A loucura, menino Tô gravando as coisas Tô gravando as coisas Tô gravando as coisas Médio invertido Médio invertido Onde é que eu acho Essa prata Vou pegar ali Qual é que tá invertido aí Tudinho Pai Vou falar pra galera Ah, tu tinha falado Esse negócio Esse snake mesmo, né Snake É despolarizado Tipo assim É despolarizado De rádio Mas ele é despolarizado Tipo assim Se tu ligar positivo Com o negativo Tu tem que ligar o contrário Senão ele Não sai Então o snake Se tu botar o positivo E o negativo Na bateria Ele vai puxar pra dentro É No caso No caso Incisidor de baixo Vai ter que mudar Tenho só uma bateria É A duas Tem um lá do outro lado É O outro lado Olha aí Carraquezinho de imóvel Compacto Ventilador Dois homens Pra médio Dois homens Pra grave Dois grave Quato médio Esse aqui Faz corneto Faz alto Faltece Quatrocento Tá diferente Olha como é Ele é mais parrudo Do que o Eros Pequeno Tu tem que soltar A potência Do Eros Se tu botar A potência Do Snake O Eros Vai embora Isso aqui é pra botar A bateria Não Bota a bateria Aqui embaixo Não Aqui não cabe As duas Não Duas de cem Tu bota aí Depois Duas de cem Dá certinho É Tira só daqui É Quanto mais bateria Melhor É Tira não O negócio é o peso Né Olha o que Era os três Com Aqui E aí Carlinho Que hora tu fala Desse daqui É oito cento Qual Esse aqui O jeito da curva Aqui ó Não Esse aí Eu acho Que é aquele E um Mi duzento Tem um Mi duzento Primeiro Dos que foi feito Depois do oito cento É diferente Ó Ainda é o rapaz O original dele ainda Ele é antigo Ele é adulto Do mi quinhento Ele É E é mi duzento Tem essas cornetas Aqui tá ligado também Tá Junto com a outra Quase quascensos e cinco Né Aqui ó Aqui é a X É dois cornetão Mas não tem nada a ver não Tá reguladinho De jeito aí Não tem nada Ainda bem que a grande A grande tá em cima Pra dar a força Aí o cara do paredão Aqui adivinhou A melanciazinha Da ressaca Ai E aí Quem é que come melancia Quando tá de ressaca Eu não Como não Quando eu tô de ressaca Eu gosto de água de coco Acabou Gelada Deu certo Tá o negócio do mel Já tá tampando E aí 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 O que é isso?